O Flamengo briga pelo título. A gente tem que ir jogo a jogo. Mais uma final. Final de semana agora, fora de casa. Um jogo que vai ser muito difícil, com certeza. A gente ainda não depende só de nós. A gente tem que continuar nessa pegada. Menos uma final. A gente ganhou. Um jogo que era muito físico hoje. A gente fez de tudo para estar presente. Por isso, gratidão pelo clube que ajudou a gente a voltar ao tempo.